Sejam bem-vindos ao canal NB, meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no Rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 14 de junho. Em 1945, nasce Rudy Argent, da New Zombies. Em 1949, nasce Alan White, da Yes. Em 1952, nasce Jim Lee, da Slade. Em 1965, Paul McCartney grava Yesterday. Também em 1965, Bob Dylan grava Like a Rolling Stone. Em 1970, é lançado o Working Man Dead, do The Grateful Dead. Em 1971, é inaugurado o primeiro Hard Rock Café em Londres. Em 1974, David Bowie estreia em Montreal a turnê Diamond Dogs. E em 1996, Matthew Fletcher, baterista do Heaven, comete suicídio. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... Digo, o que aconteceu amanhã... Não, 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 espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.